Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês do canal e no vídeo de hoje eu vou responder aqui algumas perguntas aí de um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, que foi o vídeo aí da apresentação dos meus pneus da mountain bike e teve algumas perguntas da galera e que eu vou estar respondendo nesse vídeo, ok? Então, não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal e bora lá responder essas perguntas. Mas antes de tudo, uma curiosidade aqui ó, eu, esses dias aqui que eu tava fazendo os pedais eu acabei utilizando esse lubrificante aqui, num caso de emergência, tava sem o meu aqui em casa e eu acabei passando esse lubrificante que eu nem conheço, Limpid Clean, um lubrificante que eu passei na corrente da minha mountain bike e fiz três rolês com ele e tem uma promessa aí, uma proposta bem legal que é, ele sai apenas com água, você não precisa esfregar a corrente pra tirar a sujeira quando você for lavar e interessante, eu fui fazer a limpeza da minha mountain bike hoje apenas joguei água e ele saiu então, pelo menos nessa parte aí ele garantiu só que eu não fiz, eu acho, a utilização certa eu acabei passando ele no dia com a corrente com a sujeira do outro que tava, né? e eu não fiz o procedimento certo mas hoje eu vou passar aqui na minha corrente que tá limpinha vou usar esse lubrificante pra ver o que ele realmente oferece e qual que vai ser o desempenho aí em questão de quilometragem lembrando que eu não sei valor nada é apenas uma amostra que eu achei lá na loja e passei na minha bike se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre o produto eu vou dar aí uma pesquisada desse lubrificante questão de valores e tudo mais e posso trazer pra vocês deixa aí nos comentários o que vocês querem, ok? bom, indo lá para as perguntas que eu vi aqui nos comentários do vídeo sobre os pneus que eu tava utilizando na minha mountain bike, né? que é o Vitória Mescal eu estou utilizando o pneu Vitória Mescal nas duas rodas tanto na dianteira quanto na traseira um pneu aí com o melhor desempenho na rolagem, certo? então, uma das perguntas foi estradão com bastante areia qual que foi o desempenho se eu tive dificuldades bom, pra mim foi tranquilo eu uso uma calibragem bem baixa em torno de 18, 19 libras pra cada pneu então, nesse ponto aí de areia tranquilo, sem problemas vai bem principalmente pra nossa região de bastante estradão beleza? uma outra pergunta a outra pergunta foi o valor dos pneus olha, o pneu com essas faixas bege, né? que tá na moda e a galera gosta esse pneu tá em torno de 339 reais beleza? cada um uma outra pergunta também tem a diferença do pneu XC Trail para o Race, né? que é o que eu tô utilizando que é o XC Race o pneu XC Race ele tem a lateral um pouco mais maleável então deixa a bike um pouco mais confortável faz um pouco mais aí a leitura de terrenos irregularidades e tudo mais e o XC Trail ele tem a lateral mais dura é um pneu mais duro, né? então, assim consequentemente mais difícil de furar a cortes e tudo mais ok? espero aí que tenha respondido essa pergunta na minha bike só pra reformular o pneuzinho de faixa bege ele é o XC Race ok, galera? ele é um pneu um pouco mais leve também deixa eu ver aqui a calibragem que eu uso bom, eu uso em torno de 18 na dianteira 19, 20 na roda traseira dá uma variada agora que eu tô com a fita protetora de aro e pneu eu tô até usando um pouco menos fazendo alguns testes aí durante os rolês beleza? é uma outra pergunta durabilidade bom o pneu tá comigo já há 4 meses agora indo pro 5º mês mês passado se não me engano mês retrasado eu cheguei a andar mil quilômetros com a mountain bike e toda semana eu tô pedalando com ela então tenho utilizado bastante a bicicleta os pneus estão aí praticamente novos vou tentar mostrar pra vocês aqui como que estão os pneus hoje aí é 4 entrando no 5º mês já de uso beleza? vou virar a câmera aqui para para os pneus para que vocês vejam como que está o pneu hoje aqui está o pneu dianteiro vou tentar mostrar aqui bem próximo o o cravo dos pneus como que está vou tentar dar uma clareada para vocês verem então aqui é o pneu dianteiro praticamente está novo ainda vai dar para usar bastante tempo sem dúvidas esse é o grafeno 2.25 até hoje não tive problemas com furos exceto lá na corrida no GP Raveli que eu cortei o pneu mas foi um corte estava calibragem baixa e acabou mordendo a lateral e furou aqui é o dianteiro vou tentar mostrar o pneu traseiro para vocês também está bem novo pneu bem novo aí pode ver espero que vocês consigam ver legal aí na imagem então esses são os dois pneus pode ver aí a bike está aí limpinha deu uma lavada a relação que eu dei uma geral para mostrar para vocês logo mais fazer lubrificação fazer um rolezinho já tarde mas enfim o foco aqui é os pneus como vocês podem ver pneus muito novos ainda pneu dianteiro é isso aí aqui estão os pneus então vocês viram aí os pneus como que estão como que estão aí após quatro meses de uso entrando agora para o quinto mês espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês se tiverem mais alguma dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder para vocês beleza e deixe sugestões de vídeo assim como esse que assim é bom que eu gravo exatamente o vídeo aí que vocês querem ver ok galera então esse foi o vídeo de hoje passando aí como que estão os pneus agora após todo esse tempo de uso e respondendo aí as perguntas de vocês de vocês mesmo beleza galera então espero que vocês tenham curtido deixem um like no vídeo se inscrevam no canal aí para dar aquela força para a gente para que eu possa trazer até mais vídeos para vocês beleza valeu e até o próximo vídeo vídeo